Bom dia a todos. Sabemos que o Sónico contriu uma lesão no jogo desta madrugada contra o Arsenal. Estaremos naturalmente em contacto entre os Departamentos Médicos da QFA e do Tottenham. Esperaremos para ver o resultado dos exames que seguramente irão ser efetuados. E em função dessa comunicação e do resultado desses exames, tomaremos a decisão final, que será ou manter o jogador na lista ou, obviamente, em caso de não haver condições para poder vir connosco, tirar o jogador da lista.